O IBGE prorrogou as inscrições para o processo seletivo para a contratação de recenseadores do Censo Demográfico 2022. As inscrições foram prorrogadas até o próximo dia 21 de janeiro agora e estão abertas para serem feitas através do site ibge.gov.br. Os requisitos são o ensino fundamental completo e ter 18 anos de idade. A partir daí a pessoa pode se inscrever. Não é necessário ter disponibilidade de cargo horário, ela vai ter uma meta a cumprir, mas se a pessoa já está trabalhando e quiser uma renda extra, ela pode se inscrever, ela pode fazer a inscrição para estar fazendo esse processo seletivo. Ou seja, a pessoa vai ter o trabalho, ela consegue entrar apenas para fazer uma renda extra, ela consegue para ser um primeiro emprego, ela consegue para, caso esteja precisando, esteja necessitando também, é um trabalho temporário, a previsão do contrato são de até três meses durante a coleta do Censo Demográfico em 2022. O trabalho do recenseador é o trabalho de coleta dos questionários, o preenchimento dos questionários, ele vai estar visitando domicílio a domicílio, em todos os domicílios do município, e vai estar coletando as informações com os informantes, vai estar abordando os moradores, com toda a simpatia, ele vai ter o treinamento para isso, para que ele possa estar levantando as informações e os dados para a gente poder contar o Brasil. São mais de 200 mil recenseadores, trabalhadores, no Censo Demográfico, em 2022. Então, ele vai estar fazendo parte da história, vai estar ajudando a contar a história do município de todo o Brasil, e isso vai trazer ótimos resultados também por poder público, para ações públicas, para políticas públicas, todos da área pública utilizam como base para estar fazendo programações, estar fazendo ações sociais e também o pessoal do setor privado, para investimentos, para instalação de empresas, tudo isso com base também em dados do Censo Demográfico. Legenda Adriana Zanotto